E aí galera, beleza? Tiseututores na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como você pode criar um aplicativo de mensagens igual ao WhatsApp e publicar esse aplicativo na Google Play. A gente vai trazer aqui pra vocês um vídeo completão, tá? A gente vai utilizar o site do AppsJazer, tá? O link dele fica disponível na descrição do vídeo. Aqui vai mostrar pra vocês que você consegue ganhar ainda 50% da receita com a monetização do aplicativo que você criar. Assim, é uma oportunidade até de você ganhar dinheiro também. E vamos lá mostrar pra vocês como você pode utilizar o AppsJazer. Tudo que você precisa fazer é abrir o site, tá? O link tá na descrição do vídeo. Clicar no botão criar agora. Aqui você pode pesquisar por um template, caso queira. Mas aqui já tem o template que a gente precisa, que é o do Messenger, tá? É a segunda opção aqui. Beleza, então. Aqui ele já mostra pra você uma janela pra você configurar o teu aplicativo. Se você clicar aqui em cima de ClickHare, ele mostra pra você como ele está agora. Bom, a primeira coisa que você vai ter que fazer é alterar as cores aqui. Que é o que dá pra fazer. Então, a primeira cor é dessa barra aqui em cima, tá? Ela está em azul. Você clicando aqui em Refresh Preview, ele mostra pra você como tá ficando. Já não gostei, vou alterar a cor. Então, vou colocar aqui em Tons de Lass. Aqui em Mensagem Bar seria a mensagem enviada, né? Quando você receber uma mensagem ficará assim. Acredito que assim está bom. A cor do fundo também você pode selecionar aqui. Vamos selecionar uma cor do fundo aqui, parecida com esse tom de roxo. Beleza, então. Tá? Como você pode ver. Já configuramos aqui. Vamos dar um refresh aqui. Você ainda pode configurar aqui a cor da mensagem enviada. Ela fica verde. Você pode configurar para outra cor. Vamos colocar outro tom aqui de roxo. Beleza? Vamos ver como é que fica. Ok, assim pra mim está bom. Aqui você pode configurar o FAC, tá? Se você tiver um site, você coloca aqui. Aqui você pode criar aqui três grupos, né? Pra você se comunicar com os usuários do teu aplicativo. Então, você pode criar, por exemplo, grupos no Telegram, né? E utilizar aqui. Só pra você ter uma ideia, esse aplicativo é um modelo de Messenger baseado no Telegram, tá? Então, vai ficar parecido com o que a gente tem no Telegram. Então, você pode configurar aqui três canais aí. Bom, se você quiser também colocar uma imagem de fundo, você pode colocar... A partir daqui, ó. Imagem de fundo. Pode procurar no Google e pode colocar. Eu vou deixar assim, porque o tom do aplicativo que eu quero é mesmo lilás. Clicamos aqui no botão próximo. Aqui, então, você vai dar o nome para o teu aplicativo, tá? Então, não pode ser Telegram. Vale ressaltar pra vocês, tem que ser outro nome. Então, assim, rapidinho, eu criei um aplicativo chamado Top Messenger, né? Só mesmo pra gente testar. Clicamos em próximo. Dei uma descrição pro teu app. Então, aí você faz uma descrição muito mais detalhada, muito melhor. Eu só coloquei essa aqui pra teste mesmo. Clicamos em próximo. Aqui, você vai selecionar um ícone para o teu aplicativo, tá? Você pode selecionar aqui estes ícones que já tem no próprio AppsJazer, mas você pode vir até ícone personalizado e também clicar aqui no botão Upload e fazer o upload de um ícone que você queira, vindo até escolher arquivo. Então, só pra complementar, você pode vir até o Google Imagens e digitar Messenger Icon. Aí aparece vários ícones aí de mensageiros que você pode estar utilizando. Vou selecionar este ícone aqui. Então, beleza. Já joguei ele aqui. Vou recortar ele agora, tá? Clico em Submit. Beleza, o ícone já está aqui. Agora clicamos em próximo. Então, depois que você configurou o aplicativo, deu o nome, descrição e ícone, é só você clicar no botão aqui para criar o aplicativo. Bom, agora você vai ter que fazer um registro dentro do AppsJazer. Você pode colocar um e-mail, password e repetir a senha. Ou pode conectar simplesmente com o seu Facebook aqui pra fazer o registro. Então, beleza, galera. Depois que você criou o aplicativo, este aqui é o teu painel, tá? Vou mostrar algumas coisas que a gente vai ter aqui. A gente tem esse menu lateral que a gente vai trabalhar depois. Aqui a gente tem a aba de edit que dá pra você editar o aplicativo, tá? Bom, aqui você tem os aplicativos que você criou, né? Tá todos aqui, vai ficar todos aqui pra você selecionar. O interessante é que o AppsJazer, ele não cobra nada, tá? A única coisa que faz ele gerar o lucro é quando você ativa a monetização do seu aplicativo. Daí ele fica com 50% e você 50% do ganho. Outra coisa também que eu posso mostrar aqui pra vocês é que aqui tem o botão de download. Tem essa aba aqui pra você publicar na Google Play e na Amazon App Store. Entretanto, eu não recomendo que você publique o aplicativo aqui pela Google Play porque você vai ter que seguir os passos, né? Onde você vai ter que criar a descrição, colocar a imagem e tudo mais. E depois eu tenho que fazer a mesma coisa na Google Play. Então, assim, segue o vídeo completo que a gente vai mostrar pra você como você pode fazer pra publicar o aplicativo na Google Play. Aqui então você vai fazer o download do app, tá? Então você vem aqui, download o app. Vai clicar aqui em Your Test Your App. E vai clicar aqui nesse botão verde de download. Aqui você aguarda, ele vai fazer aí o download do aplicativo, tá? Você pode ver aqui, ó, download started. Beleza, já tá baixando. Agora o que você vai fazer? Pra aqueles que não querem colocar o aplicativo na Google Play, porque eu vou explicar. Para colocar um aplicativo na Google Play, você precisa pagar uma taxa que é de 25 dólares, tá? Essa taxa é uma taxa anual e deve ser pagada com o cartão de crédito. E se você não tem um cartão de crédito, mas quer divulgar o teu aplicativo, o próprio AppsJaser aqui, ele tem um link que você pode estar divulgando pros seus amigos, que é esse aqui, ó, tá? Onde vai ter o nome do teu aplicativo, vai ter uma preview dele e tem um botão de download pra pessoa baixar o download, tá? Vai ter a descrição aqui também, no caso, eu fiz essa descrição rapidamente aqui, tá? E basicamente é isso, tá? Então, as pessoas poderão baixar o teu aplicativo através desta página aqui. E é só você divulgar ela, né? Agora, caso você queira publicar na Google Play, então fica no vídeo que a gente mostra pra você como publicar lá. Então deixa eu já avisar pra você. Você vai precisar ter uma conta no Google Play Developer Console, que é aquela conta que já falamos anteriormente, tá? Onde você vai pagar uma taxinha de registro lá. E bom, aqui vai estar todos os teus aplicativos criados, no caso, tem aqui o aplicativo do meu canal. Vamos clicar aqui no botão Criar App. Aqui, então, você vai colocar o idioma do teu aplicativo, no caso, Português Brasil, e o título do aplicativo, tá? Pode ser o mesmo nome que você deu lá anteriormente para o app. Então vai ser Top Messenger. Pode clicar no botão Criar. Aguarda que ele seja salvo. Aí você vai vir aqui pra essa aba, tá? Aqui você já pode voltar e vir até gerenciar versões. E aqui, então, você tem algumas opções super interessantes. Você pode colocar o teu aplicativo para produção. Então, ele é disponibilizado a todos os usuários da Google Play. Você pode adicionar esse aplicativo para beta. Então, ele só vai estar disponível para quem for testador beta do teu app. E ainda, Alpha. O que seria Alpha? Seria um aplicativo que ainda não foi lançado, né? Então, você pode estar colocando aí a opção desejada. Então, como aqui é apenas um exemplo, eu vou colocar ele já para produção. Então, já vai liberar ele diretamente para o pessoal da Google Play. Então, eu clico em Gerenciar Produção. Criar uma nova versão. E clico aqui em Enviar APK. Aqui eu clico em Procurar Arquivo. Seleciono lá o aplicativo .apk lá do AppsJaze. Clico em cima dela e clico em Abrir. Agora vai demorar um pouquinho, né? Porque vai fazer o processo de carregamento desse aplicativo para a Google Play. Então, a gente aguarda que dê 100% aqui para a gente continuar com o nosso vídeo para vocês. Beleza, galera! Então, depois de um longo período aguardando, ele já mostrou para nós aqui, então, tá? Aqui o aplicativo foi enviado. Aqui está, ó. Código da versão, tudo certinho. Número da versão também você pode definir. Clicando no botão Revisar. Agora, a gente vai vir até Detalhes da versão aqui no menuzinho ao lado. Vai adicionar uma descrição e depois uma descrição completa, tá? Bom, então eu coloquei qualquer coisa aqui mesmo só para mostrar para vocês. Aqui você vai adicionar aqui umas screenshots. Eu separei umas imagens aqui para vocês. Então, assim, não é uma imagem do aplicativo. É só mesmo para não ficar sem nada. E para mostrar para vocês como é simples. Então, você vem aqui, clica aqui para adicionar uma captura da tela. E vai tirar uma imagem, uma print da tua tela, tá? O interessante é que essas imagens, elas sejam feitas a partir do app. Então, você instala o APK no seu celular. Instala o APK, é se você pegar, abrir e tirar lá as prints da tua tela. Aqui você vai colocar o ícone do app, tá? Então, eu já baixei o ícone aqui. Tem que ser 512x512. O gráfico de recursos também, né? Você pode criar um aí. É 1024x500. E o gráfico promocional. Mas, entretanto, ele não é obrigatório. Todos os que estão com esse traço aqui ao lado, é obrigatório. Já os que não estão, não é. Então, o banner de TV também não é obrigatório. Aqui, então, você pode colocar um vídeo promocional também, caso você tenha algum vídeo no YouTube do app. O tipo de aplicativo, você vai dar um clique e você vai colocar apps. Então, na categoria, você coloca comunicação, que é o padrão dos aplicativos de mensagem, tá? Aí, aqui, você coloca o site e o e-mail para contato também. E o telefone, tá? Mas o telefone não é obrigatório. Aqui, em política de privacidade, pode marcar não enviar a URL da política de privacidade. Caso você tenha uma URL de política de privacidade, você pode utilizá-la. Ou, então, você pode utilizar a própria política de privacidade aqui do AppJaser também, tá? Então, vamos colocar aqui em não enviar a política de privacidade do momento. Aí, então, aqui você vem e clica no botão salvar rascunho. Vai virar até classificação de conteúdo. Aí, você clica no botão continuar. Coloca o teu e-mail. Confirma o e-mail. Aqui, então, você seleciona a categoria para o teu aplicativo. Então, aqui você vai selecionar aqui a última opção. Aí, você vai responder a pergunta se ele contém material violento, sexualidade, idioma também do aplicativo. E aí, aqui você vai ter que também confirmar isso aqui, tá? Depois disso, clica no botão salvar questionário. As respostas foram salvas já. Depois disso, você vem até preço e distribuição. Daí, você seleciona os países no qual você quer publicar este aplicativo. Você pode marcar aqui se você quiser publicar ele em todos os países. Se este aplicativo será pago ou gratuito. E se for pago, você precisa ter uma conta de comerciante. Se ele tem anúncios, eu vou mostrar para vocês como colocar anúncio. Então, você coloca assim que ele tem anúncio. Categoria do dispositivo, no caso aqui, você deixa desse jeito mesmo. Então, depois que você fez isso, você vai ter que dar autorização aqui para algumas coisas. Desativação de marketing, diretrizes de conteúdo e lei de exportação nos Estados Unidos também. Pode clicar no botão salvar rascunho. Depois disso, o conteúdo estiver pronto, né? Você pode ver que ainda está em andamento. Você poderá publicar o aplicativo na Google Play. Essa classificação demora um tempo, tá? Mas depois disso, o seu aplicativo provavelmente já vai estar publicado na Google Play. Demora alguns dias aí, então tem que ter paciência. Mas é muito interessante. Como vocês viram aí, a gente mostrou o passo a passo completo da criação. E a publicação dele na Google Play. Mas isso não é tudo. Não saia do vídeo que a gente vai mostrar agora como você pode, então, aplicar os anúncios dentro do teu app. Voltando aqui no nosso panel do AppsJazer. Depois que você publicou na Google Play, você pode vir até Monetize. E aqui você pode colocar os anúncios, tá? Aí você vem aqui no AdMob, né? E aí você cria uma conta no AdMob. Então é só você vir até google.com.br AdMob. Se inscrever aqui. E aqui, então, você vai colocar o teu ID do bloco de anúncio, tá? Colocou aqui, ou então você pode adicionar um código e ele já mostra pra você o anúncio. Clica no botão salvar. E aqui você pode configurar outros anúncios. Aqui ele mostra pra você como funciona, tá? Então depois de você colocar o teu código de anúncio. 50% do espaço do anúncio fica pra eles e 50% pra você. Então aí ele tem outras dicas que você pode estar fazendo. Mas basicamente é isso. Bom, outra coisa aqui é que você tem as notificações push. Aqui você pode mandar notificações, tá? Entretanto, pra você mandar, você precisa pagar, tá? Mas é a única coisa que você precisa pagar aqui no AppsJazer. Mas você pode enviar 3 notificações grátis por mês. Caso já tenha usado, você pode comprar esse outro pacote aqui. Mas enfim, eu queria mostrar pra vocês aí este vídeo. Um vídeo completão, deu bastante trabalho pra fazer. Esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se for novo por aqui, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E nos vemos como sempre em um próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.